Tá faltando... uuuh... Finalmente você está acordando, eu estava ficando muito entedi... Eita! Eu não gosto daquela. É a professora. Rápido, sentem-se, ele está chegando. Toda vez que acende a luz tem que sentar. Oi! Não é assim que deveria ser a entrada do clube secreto? Yes! Espera, 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 é agora. Era a fita que faltava no começo de tudo. Se você está assistindo esse vídeo no canal Brancola Games, volta para a primeira parte desse jogo. É a gente! Que você vai entender. A gente é a mãe! Você não tem fitas para tocar. Era só isso? E agora? Agora o que a gente faz? Espera, será que eu... Tem que ir para o elevador? Será que tem que ir aqui? Não, aqui não. Quase a gente vai agora! Oh, meu gosh! Deixa eu ver, é progressista, não era? Progressi, é o único que falta. Eu acho que é para lá, não é o contrário? Vamos nesse lado. Deve ser. Ufa! Nossa, foi difícil demais! As partes mais difíceis foram... Foi o desafio das seringas, das injeções, do médico. Se você não assistiu, depois volta e assiste. E foi essa. Qual o saco que foi muito mais difícil? Eu espero que não tenha mais difícil. Ah, não, não era aí não, Marcos. Não era. Continua avançando. Esse aí é o aquário. O progressivo é o outro. Faltam dois. Será que é para aí o aquário? Não, faltam dois. Não, vamos ver. Não é o progressivo. A gente precisa ver. Eu acho que não é. Não, não. Aí não é. Já fomos. A árvore... Não, não é aí. Pode ir para o progressivo, é o único que falta. Ok, vamos. Faltam mais duas. Continua indo para frente. Mais duas a gente chega. Vai passar pelo médico e depois vai chegar. Aí continua sempre para frente. Médico. E depois você vai para o outro. É agora, não é? Ou é o progressivo. Ou está voltando. Eu acho que a gente está voltando. Aí, a gente está no médico. Vai para frente de novo, mais uma que a gente chega. Agora a gente vai nesse lado. É, mais uma só. Aí a gente vai nesse lado. Isso. Vai. Opa, mais um aí, ó. Boa. Vai agora reto. Vai, reto. Desse lado. Isso. Agora acho que a gente vai chegar. Isso está muito intenso. Até agora foi difícil. Eu não quero nem ver o que vai acontecer agora, né Marcos? É, eu também. Já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Muito importante. Eu espero que finalmente a gente completamos todos os negócios. Yes, chegamos no progressivo. É progressivo. É agora. Opa, já tem coisa no chão ali. Chapéu para o nosso drone. É. O chapéu de construção. E nada? Mais um desafio. Enigma. Nossa, pera. Um ovo igual a... Nossa. Três ovos. Três ovos igual a três. Passar um de cada cor igual a dois e o azul sozinho é igual a dois também. Nossa. Que? Que? Começou o enigma. Que? E tem um drone. Tem um drone aí. Sim, um drone. A gente pode... Eu não, acho que... Eu queria que torne o amarelo agora. Ok. My green e red. Tem que tirar... Aí. Coloca green e tira blue. Tem que tirar blue. Tira todo blue. Aí. Ufa. Agora a gente tem que pensar, Marcos. Ah, já sei, já sei. Ah, ali, ali ó. Um ovo. Isso é um ovo. Um ovo é igual a um. Dois ovos é igual a dois. Espera, espera. Espera. Isso. Mais. Espera, espera. Deixa eu ver. Se esse é dois, significa que o rosa é um e o ovo é um. Então é dois. Esse é dois. Esse? Esse é dois. Volta pra tela. Dois. Isso é mais. Isso é dois. Confia. Agora volta. Confia que é o mesmo que nada. E o outro é um menos um, que é igual a nada. Zero. Esse? Esse é zero. Não faz nada. Vai, vira. Agora é o outro lado. Outro lado. Espera. Volta lá. Volta pra lousa. Ok. Ali é dois. Volta. O primeiro lá de cima é dois. Tem certeza? Sim. Porque esse daqui é menos, ó. Menos. Ah, e era menos. É verdade. Para tudo, então. Se esse menos esse é dois, então significa que é quatro. É quatro. O rosa é quatro. Não, não. Esse é quatro. Olha. Deixa eu mostrar. Dois. Olha embaixo. Dois mais dois desse é quatro. Isso. Isso sim. Mas a gente errou a primeira parede. Volta pra primeira parede. Volta pra lousa. Volta pra lousa. Para aí. Se é quatro menos dois, então o rosa é quatro. E o ovo é um. Aqui é cinco. Conserta essa parede aqui. Isso aqui é cinco, ó. Isso aí é cinco, é. Conserta essa. Não consigo. Apaga o verde. Não, esse. Apaga esse. Não consigo. É com E. Não é? Não, eu não consigo. Ah, não tem volta? Não tem volta. Tem que fazer reset? É, eu não sei como. Então faz um restart, vê se dá. Eu preciso clicar um negócio aleatório? É, faz um reset, não tem como? Eu acho que é pra fazer tudo. Então faz errado mesmo, só pra ver. Faz tudo errado. Aí. Aí, tudo errado. Pronto, agora resetou. Um. Isso é. Agora para, é. Um. Esse é dois. Agora espera. Esse é o quê? Esse era quatro mais um, cinco. Esse é cinco. Não, peraí. Quatro. Mais um, cinco. É. Confia, cinco. Então, qual é esse daqui? Põe cinco aqui, ó. Isso, cinco. Agora, para. Agora não faz nada. Agora é quatro menos um, três. O último é três. O último é três? É. Confia. Espera, espera. Agora vai lá pra cima. Dois mais, ó. É dois, é dois. Isso é, não. Não. Espera. Não, dois, ó. Isso. Esse daqui é quatro. Quatro. E agora aqui é dois menos um. Volta. Dois menos um. Um é um. Esse é um. Um. Espera. Ali é dois mais um é três. Esse é três. É. Três. Espera. E o rosa é quatro. O rosa é quatro. Quatro, certeza. A gente é muito professor de matemática, Marcos. É muito enigma. Esse mereceu quantos likes esse enigma, ó. Ó. Marcos, meu dedo é uma cobra. Ai, mas enigma não. Acabou de sair de um. Ele não disse a medida do seu traje. Traje? Lê o que tá escrito. Lê o que tá escrito. Lê o que tá escrito na parede. Be yourself, no matter. Coulson, like me. Seja você mesmo. Ah! Eu acho que eu percebi uma enigma. Eu preciso de chapéu de aniversário. Hum. Pra colocar dos dois lados. É verdade. O que tá faltando. Que enigma é essa que tá tentando me fazer um truque? Opa, tem um... Eu acho que aqui é uma armadilha. Tá estranho. Tá estranho. Tá muito estranho. Vai lá pra cima. Tem que ler, ler, ler o que tá escrito. How to take a giant angry bird. Ative high ground. Ah, tem que ir pra um lugar alto. Jump and land on the subject back. Ok. Tem que parar, pera. Eu não li o último. Sim. Vai high ground. Tem que pular. Atrás disso. E interagir no meio do ar. Me dash. Ok. Então. O que a gente precisa agora? A gente precisa achar chapéu. Tem que ir lá em cima. Vê se tem chapéu. Isso tá bloqueado. E o outro lado também? Tá. Será que é aqui? Ah, pode ser daí, ó. Não. Aquele passarinho tem que ser uma armadilha. Peraí. E na própria escada? Ali onde tá falando? Sobe na escada da direita. Tá fechada também? Tá. Ali tá quebrada. Sobe nessa, ó. Nessa onde tá falando mesmo a placa. Embaixo da escada tem alguma coisa. Embaixo da escada tem alguma coisa. Da outra. Dessa escada. Essa. Vê o que tem aí. Nada. Sobe essa escada de novo. Esse? Não. A da... A da... A da placa rosa. Essa. Essa daí dá pra pular. Hum? Essa escada dá pra pular pra baixo, ó. Não dá pra pular em cima dele? É uma armadilha. O que eu te falei, papai? É isso. Pai, meu cérebro tá no tamanho do teto agora. Olha isso. Mas pula. Se você pular... É uma armadilha. Não, ó. Você tem que fazer ele vir pra você. Não, eu acho que eu sei o que é, pai. Tá falando ative high ground. Porque aquilo... Então... Eu sei por... Eu acho que eu sei por que tá falando ative high ground. Sabe por quê? Ah. Então... Ative high ground é alcançar... É alcançar... Então... Ele... Ó, você vai aqui, você aparece aqui, ele vai ali. Isso. Você pula ali. Isso. Porque aquilo vai tentar te pegar. Então... Manda o drone lá pra bater nele. Não dá, né? Eu vou testar. Vou testar ele e atacar esse... Esse pássaro aqui. Manda o drone... De cobaia, ó. Ataca ele. Vem agora. Faz o drone bater no pequeno, não dá? Primeiro tenta o grande e depois tenta o pequeno. O drone pega o rosa debaixo. Não dá. Tem um bloco... Tenta. Invisível. Ah não, ele tá longe. Tenta mais perto, vai. Agora. Ah, ele ficou protegido, né? Não. Agora, agora. Agora? Não, a armadilha não deu certo. Tenta de novo. Então sai da sala, não deve ser aí. Não deve ser. E essa escada? Ah, a escada tá quebrada. Nada. Peraí. Ah. Opa! Um V&S. Esse V&S era onde colocar lá na entrada, né? Mais coisas. Onde que tem um negócio para a gente colocar? Será que é bem aqui? Vamos ver. Opa! Mais, ó. Continua. Abre. Abriu. Opa! 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 Vamos, vamos, vamos. Pega o celular! Pega o celular! Scan! Opa! 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 Será que é isso? Deixa eu ver. Que é isso? Mostra aí. Tem uma tela preta. E dentes... Tá perto da... É uma tela preta. Não mostrou nada. Pode mostrar? Ó, mostrou nada. Como se fosse a boca... O reflexo da boca de um monstro. Eu acho que é alguma coisa assustadora. O que tá dentro da boca dele? Um pássaro? Um pá... Não sei. Ok, foi interessante. Vamos lá. Mais um enigma. Por que tem muitas portas? Será que aquela foto tá falando que... Que aquele negócio vai me seguir? Eu espero que não. Ah, tem coisas aqui. Ah, botões. Espera. Isso, é uma língua? Parece uma flecha. Ah, é um foguete. Fogos na língua. São aquelas bombas. São aquelas bombas que parecem fogos. Faz um som, aperta um botão. Alô? Ah, drone. Botões. Ó, drone e botões. Que barulho é esse? Que é aquilo? É um chefe? Ai. Ai, meu Deus. O que eu faço? Tá vendo? Tem botões, ó. Botão ali. A gente já perdeu? A língua bateu na nossa parte. Essa foi a derrota mais rápida do mundo. Eu acho que entendi. Tem negócios pra você pular cada base, sabe? Ah, tá. Então... Tem botões de drone, né? Corre. Tem botões, ó. Ah, ele ataca uma base e depois a outra. Entendi. Ele vai virar pra atacar outra base agora. Você acha? Olha pros botões de cima. Ele vai bater. Olha, cara. Ui. Não. Ai. Não. Que isso que eu preso? Não dá pra voltar? Não. Uh. Uh. Ah, ele vai cuspir? O que ele vai fazer? Que isso? Uh. Que negócio é esse? Ah, é pra jogar foguete nele. Ah, ele botou um botão vermelho. Botão. Drone, drone. Olha o botão vermelho lá, ó. Ele vai cuspir. Ai. Botão, botão. Ai, muito difícil esse pulo, Marcos. Volta, volta. Mas você conseguiu voltar antes. Ah. Mas a gente já aprendeu mais alguma coisa. Na próxima. Lembra que tem o botão vermelho do drone? Teve alguma coisa de suspeito. O quê? Então, quando a língua bateu, eu conseguia mexer na língua. Será que você tem que mexer na língua pra ganhar um foguete? Será que o foguete tá preso na língua? Ou a gente que precisa clicar os botões? Eu acho que aqueles botões vermelhos tem que clicar com o drone. É porque uma vez eu tava perto da língua dela e eu vi que eu conseguia clicar. Ah, não. É o foguete que tem que jogar no botão vermelho, então. Não é o drone. Ah, não. Deve ser o drone, sim. Você viu que acendeu o botão vermelho? Olha. Sim. Você precisa de um foguete pra colocar na língua. Só que você tem que... Cuidado que aí é muito difícil de pular, ó. Aí nunca dá. Pra voltar. Boa. Tá. Esquece aí. Nem tenta mais. Só tenta jogar o drone lá. Olha o botão vermelho, ó. Botão vermelho. Manda o drone lá. Manda o drone. Aí manda o drone. Com calma. Manda. Boa. Vai cuspir em mim. Sai daí se ele cuspir. Agora. Foi. Agora tem outro botão vermelho. Não tem? Ah. Um foguete. É que ele cuspiu. O foguete bem na... Quando aperta o botão vermelho com o drone, sai um foguete, então. Então a gente precisa pegar o foguete quando ele cuspir. Isso. E jogar na língua quando ele faz. Não é tão difícil. Sim, não é. É nível médio. Médio pra difícil. Corre ali. Só tem um problema. Aí. Chama o drone. Já volta. Já deixa o drone ali perto. Nem vai pra lá, porque lá é ruim. Lá não dá pra passar ainda. Agora, volta. Espera. Já chama o drone. Aí, ó. Chama o drone. E já fica aí. Vai aparecer um foguete aí. Só que ele vai cuspir em você. Agora ele vai cuspir em você. Se mexe. Se mexe. Isso. Agora volta. Volta pra lá que vai ser o foguete, ó. O drone. Não clicou. Clica, clica. Cuidado que ele vai cuspir em você. Se mexe. Nunca fica parado. Não fica parado. Não, não. Ó lá. Ele cuspe reto em você, você viu? Tem que sempre ativar o botão correr. Voltar. Ativa o botão, corre e volta. Drone corre e volta. Eu preciso pegar dois drones... Dois foguetes pra pegar? Eu acho que três foguetes vai ser, porque tem três botões vermelhos. Ou dois foguetes. Ah não, dois foguetes, porque tem duas cabeças. Uma área e outra área. Eu acho que vai dar certo agora. Não vai pra esquerda. Só vai pra direita, ó. Isso, língua. Manda o drone já aqui pra ir adiantando. Manda o drone. Não, peraí. Aí, manda o drone aí. Aí, ele tá aqui. Foge, foge, foge. Me mexe. Aí, boa. Já esquivou. Drone. O drone já manda, já manda aqui. Vai ficar vermelho. Cadê o drone? Já vai mandando que ele vai ficando vermelho, ó. Já foge, foge, foge. Ele vai cuspir. De lado, de lado. Isso. Manda o drone. Aqui? Ah, boa. Que? Esquiva. Ele vai te jogar a língua de novo, ó. Vai, joga. Sai daí, sai daí. Já sai. Boa. E agora volta. Volta e pega o foguete. O drone não clicou. Clica de novo. Ele vai jogar uma bola. Já foge. Foge daí. Foge daí. Boa. Volta pra lá agora que vai tá... Vai, vai, drone, drone. Cuidado com a bola. Ele vai jogar. Já esquiva, já esquiva. É só ficar vai e vem, ó. Sem segredo. Vai e vem. Pronto, o foguete tá lá. Agora você pega o foguete, foge de novo. Foge. Foge. E agora você vai jogar na língua dele. Bum. Joga. Toma. Coloquei. Boa. Toma essa. Só esquiva. Já acertou. Esquiva. E se prepara pro segundo drone. Esquiva, esquiva. Esquiva a bola. Não, pro lado. Não pra trás. Sempre pro lado. Sempre pro lado. Nada pra trás. Cadê o botão? Vai embora daí. O drone acendeu agora lá do outro lado. Difícil, ó. Agora não vai passar. Boa. Vai. Vai ter que ir lá pro outro lado, Marcos. Ou nem vai. Fica aí. Foge, foge. Língua. Boa demais. É só ficar aí. Vai e vem, ó. Cuidado. Vai, acerta o drone de novo. Vai embora. Fica aí. Esquiva de lado. Se for a bola, você... Esquiva de lado. De lado. De lado. De lado. Isso. Eu preciso ir lá perto. Vai lá perto. Tem que jogar o drone. O drone não tá reconhecendo, ó. Vai ter que fugir de novo. Foge da língua. Ui. Volta. Como faz pra pular lá pro outro lado agora, que é o difícil? Eu acho que eu preciso ir lá perto. Mas é muito difícil. Ah, ele só chega ali na varanda, então. Foge. Foge. Ele jogou... Ah, dos lados ele sempre joga bola e no meio é língua. Agora, agora. Vai. Foge, foge, bola. Foge. Sempre foge. Ele vai sempre jogar bola. Eu preciso ir lá. Vai lá, vai lá na varanda. Na varandinha ali, ó. Pula nessa varandinha. Na varandinha. Lembra que você pulou na varandinha? Sim. Para aí, para aí. Joga daí. Não. Só foge, foge. Isso. Joga aí de lado. Boa. Agora vai dar. Vai embora. Vai embora daí, Marcos. Ele vai jogar uma bola em você. Vai embora daí, Marcos. Não. Mas está tudo bem. Aprendemos agora a sequência. Mas como a gente vai ali e pegou foguete? O problema é ir ali. Tem que ser um pulo muito correndo, eu acho. Será que não vai ter que ser aqueles pulos muito na quina correndo e... Um milímetro? Será que vai dar certo? Não sei. Já foge. Aí fica no vai e vem até acender o botão. Até acender o botão. Foge. Eu vou ficar aqui no meu caro. É, fica aí que aí vem a língua. Acho que é mais fácil a língua do que a bola, né? Ó, o drone já acendeu. Vai lá. Boa. Foge da língua de novo. Por que ele não está reconhecendo? Foge da língua. Porque tem que ser de perto, eu acho. Boa. Agora vai. Pega o foguete e foge da língua de novo. Aí, só foge da língua. Não, foge. Não precisa esperar muito. Agora, atira. Acertou? Sim, acertei. Boa. Só fica fugindo. Fica fugindo. Aqui, aqui, aqui. Aí, foge. Foge pra sempre. Aí. Vê se acendeu algum botão. Não. Só fica fugindo da língua. Aí, acendeu. Ali, eu vou fazer. Foge da língua. Sempre está acendendo o botão da esquerda, que é o mais difícil. Mas você conseguiu. Lembra que você pulou na varandinha e depois voltou? Uhum. Você vai tentar de novo isso. Vai. Lá na varandinha você pulou. Isso. Fica parado. Espera. Ele vai jogar bola, você corre. Corre de lado. Corre de lado. De lado. Isso. Agora pega o foguete e foge. Foge. Tenta chegar. Tá. Boa. Foge da língua. Foge da língua. Vai embora agora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Calma. Sem nervoso. Calma. Atira. Sem nervoso. Agora esse daqui, ó. Isso. Agora vai acender o outro. É calmo. Foge da língua. Sim. Agora. Foge. Sem pressa. Sem pressa. Não. É que eu estou nervoso. Não. Não precisa ficar nervoso. Porque vai acender ali agora. Fica calmo. Vai acender o botão do lado direito. Aí. Já acendeu. Põe o drone. Devagar. Volta. Só vai nesse vai e vem. Para. Espera a língua e corre de novo da língua. Aí você pega o foguete. Entendeu? Vai. Pega o foguetito. Pega o foguete. Pega. Pega e volta. Foge. Foge da língua. Vê se a língua está jogando. Espera. Foge da língua. Sim. Foge da língua. Calma. E atira na língua. Sim. Atirou? Sim. Fica no meio. Fica no meio. Espera. Algo tem que acontecer. Lé. 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 Isso sim. Marcos foi bom. Yes. Um milhão de likes. Ah não. Ah não. Ai. Tem que ir para lá de novo. Não. Não. Agora respira Marcos. Espera. Respira. Essa madeira pode quebrar. Eu sei. Eu sei. Yes. Pegamos. Era isso. Era isso que a gente precisava. Ah e tem que voltar. É. Tem que voltar pela madeira ainda. Ah não. Volta devagar. Ok. Marcos volta devagar. Tudo pode acontecer menos cair aí. Devagar. E ainda vai com calma porque pode aparecer alguma coisa aí. É eu sei. Eu espero que não apareça nada. Nossa eu achei que aquilo era real. Agora coloca. Olá. Entregue seu pâncreas. E agora? O que? O que vai acontecer? Comporte-se ou seja banido. Comporte-se ou seja banido Marcos. Comporte-se. Três pedras com um pássaro. Três pedras com um pássaro. Isso daí. É algum enigma? Comporte-se ou seja banido. Espera. Você está mandando ele para frente? Uhum. Então vai. Ah tem que mandar ele até o... É. Até o bichinho ali para ele sair dali. Vai espantar ele. Eu acho que é isso. É a armadilha. Ah vai empurrar ele e ele vai correr para a escada. É isso. Fica do lado de trás dele. Vai empurrando. Não do lado de trás. Aí. Continue empurrando. Continue empurrando. É agora. Ele tem que empurrar ele para a direita. Sai daí Marcos. Fica aí ó. Isso. Agora. Corre. Espera. É. Espera. Ele tinha que ir para a direita. Como faz ele para... Ah. Empurra ele para a direita. Isso. Isso. Não. Boa. Boa. Põe ele lá. Põe ele lá perto da escada agora. Não. Não aí. O monstro vai te pegar aí. O monstro vai te pegar aí. Vai lá para a escada. Ah. Meu Deus. Boa. Yes. 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 Oh my gosh. Stinger Flynn. Ah já admito. Yes. Oi Stinger Flynn. Stinger Flynn. O monstro vai aceitar que sejam seus distintos parentais protetores. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Oh my gosh. Oh. Ai. Ele pegou o pão barbara? Pâncreas. Por que ele quer meu pâncreas? Ele está obcecado com pâncreas. É. Por que ele quer pegar meu pâncreas? Alguém deve estar guiando você. Que eu? Uma das vezes eu estava certo. Você teve ajuda. De você, né? Eu acho. Seu amigo aqui me ajudou tremendamente. Seu amigo é o barbário? Graças a ele pertenceria informações muito vitais. Qual informação você perguntou? Não sei. Oh. Evitarei me transformar no que ele se transformou. Que? Ai. Corre. Corre. Segure W para acelerar. Segure S para desacelerar. Vai para o meio. Vai para o meio. Acelerar. Acelerar. Só acelerar. Ai, eu não consegui ver. Eu não consegui ver. Eu sei o que é. Estava falando azul e rosa. O que era rosa? Eu não lembro. Rosa era para ele ir. Não! Não! Não deu. Não deu certo. Me pega. Nossa. Mas vai dar certo agora porque tem o azul e rosa. Eu não consegui ler o que estava escrito. Vocês conseguiram ler o que estava escrito? Não. É assim, ó. Se o... Se a porta é azul, que é a sua cor, você vai primeiro. Mas se a porta é rosa, o pássaro que é rosa tem que ir primeiro. Por isso que tem que desacelerar. Era isso, então. Então aquele passaria tem que ir muito, muito rápido. Sempre que você vê a luz rosa, você tem que desacelerar, então. Ou seja, rosa desacelera e azul acelera. Azul acelera. Agora desacelera. Espera. Rosa desacelera, já breca. Breca, breca. Eu estou brincando. Ok, ok. Vai, 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 vai. Vai, passa. Run. Run. Rápido. Rápido. Boa, ele vai ganhar. Vai. Vai, 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 vai. Espera. Espera, a azul é rosa. Rosa desacelera, desacelera. Desacelera, essa. Deixa ele passar. Vai. Deixa sempre ele. Vai, vai, vai. Agora corre, corre. Corre. Minha. É minha. Azul, corre. É minha. É minha. É minha. Run for your life. Espera, espera. É minha. É sua, corre. É minha, é minha. Mas cuidado, não vai muito longe dele. Mantenha uma certa... Breca, breca. Breca. Mantenha uma certa distância. Vai. Ele vai ficar muito para trás e não vai chegar, entendeu? Sim. Fica sempre perto. Vai. Gente mais perto. Rápido. Vai perto dele, perto. Vai, 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 vai. Vai perto, 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 perto. Deixa ele, deixa ele. Ele, é ele. Breca, mas vai perto. Breca e vai perto. Vai, vai, vai. Vai perto dele, vai perto. Boa. Minha. Mas não deixa ele muito para trás também. Vai, vai, vai. Acelera. Boa, agora espera. Breca. Breca. Breca rápido. Esse está ficando difícil. Você percebeu que está mais perto, né? Vai. Último, acelera. Não deixa ele muito longe. Olha para ele. Sim, eu sei, eu sei. Acelera, acelera. Boa. Espera. Breca. Vai perto dele. Breca, mas vai perto. Vai, acelera. Não deixa ele muito longe, só acelera. Não deixa ele muito para trás. Acelera devagar. Espera. É o meu. Espera mais dele perto. Deixa ele perto. Deixa ele perto. Deixa ele perto. Breca. Breca. Vai. Vai pertinho dele. Breca, mas vai perto. Vai perto. Vai, vai, vai. Breca e vai perto. Breca. Breca. E vai perto dele. Vai. Acelera. Acelera agora ou não? E agora? Já está salvo? Segue ele. Tem que seguir ele, não. Não. Ai, que susto. Você pode fugir, mas o cheiro do seu punk é sempre me atrair até você. Obrigado. Será que deu certo? Espera aí. Ele escutou o barulho. Eu escutei o barulho. O que é isso? Ele pode escapar. Quem vai ganhar? É uma batalha agora. É uma batalha? O verde vai ganhar, óbvio. É o tamanho dele. Ele está dando soco nele. Ai. Ai. Acabou com ele. Ele ganhou. Ai. Ei. Ganhou a Stinger Flip. Chegou o primeiro aqui. O que é isso? Olha com isso, vocês dois. Stinger Flip. Agora o verde ganha, óbvio. Stinger Flip. Stinger Flip. Stinger Flip. Ele perdeu. Por que tu caiu? Não. Ah não, ele vai atra... Por que? Oh. Oh my gosh. E por que ele fez isso? É o elevador de saída. É o elevador, Marcos. É. Vai, vai, vai. Chegou, eu acho que é o final. É o final. Eu acho que é o final. Sempre que tem um elevador, é o final. Por favor. 3, 2, 1. É o final. É o final. Ele está te acompanhando? Pelo menos o passarinho e o fogo estão me acompanhando, né? Pelo menos um amigo está seguindo a gente. Eu espero que ele seja amigo, né? É, e eu espero que a gente complete o jogo. Será que completou? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O que aconteceu? Obrigado por jogar a lista de desejos. Garden of Banban 4. Vai lançar o 4. Let's go. Esse foi o Garden of Banban mais difícil de todos até o momento. Não sei como vai ser o 4. Talvez já tenha lançado quando esse vídeo sair. Não tenho certeza. Você acha que vai ter no 5? Eu acho que vai ter infinito. Vai ter até o Garden of Banban 28. Oh my gosh. E aí o que você achou da série de Garden of Banban 3 aqui no canal? Lembrando que temos um vídeo com o 2. Se você está assistindo no canal Brancoala Games, está dividido em partes. Tanto o Garden of Banban 3 como o 2 em várias partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E no canal Brancoala a gente está postando o vídeo completo. Ok? Lembra vocês também, muito importante, que acabamos de lançar os acessórios gamers Brancoala em todo o Brasil. Está vendo esse fone, que a gente está vestindo, o fone do Koala RGB com microfone, super confortável. Ele está disponível na nossa loja, que é a loja.brancoala.com e também em todas as lojas de informática do Brasil. Dá uma conferida aí no estado onde você mora. Eu já estou suado. Teclado Brancoala, que a gente está usando hoje aqui, ó. Este teclado Alex Style. O mouse Brancoala, que a gente usou também no gameplay de hoje. Este mouse Style. E por último, o Mouse Pad, que é onde a gente apoia o nosso mouse, ó. Eu tenho o meu e o Marcos tem o dele também, que é esse aqui, ó. Você mostrou o headset também? Yeah! Que eu não vi. Antideslizante, material ultra resistente, olha isso. E uma pergunta, uma pergunta. O que? Quando esses produtos vão lançar na loja? Já estão na loja, Marcos? Ah. Já estão na loja, eles acabaram de ser lançados. Corre lá na loja e dá uma conferida. Loja.brancoala.com, além dos novos acessórios gamers, você encontra, como sempre, o boné Brancoala que a gente está vestindo, as camisetas que a gente está vestindo, livros Brancoala, moletom, pijama, meias e muita coisa legal. E a camiseta também, né? Tem camiseta azul, tem camiseta amarela, tem camisetas pretas, ó, que são essas aqui. E muita coisa nova que sempre está chegando. E você falou os canais? Os canais, é verdade, Marcos, bem lembrado. É, Brancoala, que é um. Olha quantos canais a gente tem, ó. Canal Brancoala. Brancoala Games. Brancoala Games. Brancoala Kids. Brancoala Kids. E Brancoala Shorts. E Brancoala Shorts. O Shorts é só vídeo vertical e curto, o Kids é só vídeo infantil. É pelo menos, tipo... Brancoala tem games variados, vlogs, passeios, muita coisa legal. E no Brancoala Games, só jogos de games. É tipo, pelo menos, é tipo, pelo menos mais do que 5 segundos. Nossa, essa série foi muito legal, gostei muito de fazer, Marcos. Foi muito top. Horas e horas e horas pra gente complicar esse vídeo. Muito, muito legal. Eu espero também que você tenha gostado. Lembra de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui embaixo. Porque agora a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Oi. Marcos, você tá bem? Oi. Oi.